A preparação está sendo muito boa, a gente vê que está todo mundo querendo, todo mundo empenhado, nos treinamentos estão todos muito felizes, muito alegres e isso mostra que o grupo está unido e que está todo mundo com o mesmo objetivo, não tem ninguém remando contra a maré. Isso está sendo fundamental na nossa preparação. O Botafogo foi o vice-campeão em 2015 com o Fonseca, em 2016 acabou sendo eliminado na primeira fase, até tomando uma goleada muito feia e em 2017 criou uma grande expectativa, por quê? Porque voltou o técnico que foi o atual vice-campeão de uma Copa São Paulo, que a gente sabe que é praticamente um título para um time do interior, onde a gente sabe que o Botafogo concorre com times que têm investimento a mais na base. A responsabilidade para o Rodrigo a gente sabe e ele veio aqui ontem e explicou um pouquinho. E para vocês jogadores, qual é a responsabilidade de tentar alcançar um objetivo, apagar 2016 da memória do torcedor e fazer que ele lembre 2015 e se repita em 2017? Bom, a responsabilidade é igual para todos, não sei se ela é mais para o treinador ou não, mas eu acredito que todo mundo está querendo fazer uma boa competição. não só o treinador que veio mesmo, cria essa expectativa não só por causa do treinador, mas sim por causa dos jogadores que vieram contratados, que são jogadores, a maioria veio de bons clubes. E também nós mesmos atletas criamos essa expectativa, porque o time está muito bom realmente. Murilo, você é um dos mais novos desse elenco, 17 anos ainda, faz 18 no próximo dia 22 agora, na próxima semana, antes de começar a competição. Para o torcedor que não te conhece, até porque você vem do Cruzeiro, gostaria que você falasse um pouco dessa breve carreira sua, até porque você ainda tem apenas 17 anos. Os clubes que você passou, de onde você é, que tipo de jogador é o volante, Murilo? Bom, comecei muito cedo, comecei com 6, 7 anos, mas até então começou com uma brincadeira, que foi ficando séria, aí eu fui vendo que eu fui gostando mesmo. E em 2012 eu consegui entrar para a base do Corinthians, fiquei lá em 2012, 2013, em 2014 fui para o Cruzeiro, fiquei dois anos lá, e esse ano acabou que eu vim parar aqui no Botafogo. Eu sou nascido em São Paulo, moro atualmente em Guarulhos. Como é que jogador você é? Sou mais primeiro volante, é um volante mais de marcação, a primeira função é marcar mesmo, mas também que tem facilidade para sair jogando. Murilo, como é que você citou dois times aí, de onde você veio, do Corinthians e do Cruzeiro, que a gente sabe que são clubes que têm um investimento muito alto no departamento de base, né? E a gente vê que alguns jogadores que têm a oportunidade lá e acabam desperdiçando, né? Como é que foi essa experiência que você teve no Corinthians e no Cruzeiro, e por que você veio aqui para o Botafogo, se foi algum convite, se eram os seus planos, ou se você queria ir continuar no Clube Mineiro, mas que infelizmente não deu certo? É, então, acabou que, bom, a experiência foi muito boa, né? Só amadureci, são dois clubes grandes, Série A, patente alta do futebol brasileiro, e acabou que no final do ano, uma infelicidade, eu me machuquei e acabei perdendo o meu espaço. E onde, no ano seguinte, o treinador conversou comigo, falou que não iria me usar, e eu acabei optando melhor para sair de lá, já que eu não iria ser usado. E como eu tinha trabalhado com o Rodrigo lá, ele acabou me ligando e eu aceitei de primeira vir para cá. Murilo, na preparação, o Botafogo vem muito bem, né? Várias vitórias, apenas uma derrota para o Guarani fora de casa, e você também se destacou fazendo gols, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa preparação, como é que foi. Já encerrada, pelo menos, aquela fase de jogos treinos, não vai ter mais, né? O último foi contra o Mirassol. Foi um número bom de jogos treinos, você acredita que já fechou realmente, não tem mais necessidade nessas últimas duas semanas. E como é que foi para você também, o Fonseca está te dando essa liberdade para você chegar a fazer gols, como é que está definido isso daí? Se eu não me engano, a gente fez 12 jogos, né? Eu acho que foi um número até bom. Creio que foi o suficiente para a gente ver como é que o nosso time está jogando, quais são os defeitos que precisa melhorar, o que já está bom. Viemos de jogos muito bons, fazendo partidas, assim, realmente excelentes, contra os adversários bons, igual para igual. E o Rodrigo, ele conversa bastante comigo, que eu fico mais por trás, né? Dando o suporte por trás. E, às vezes, aparece uma oportunidade, talvez, de chutar de longe, ou, às vezes, subir no escanteio. E, graças a Deus, a bola tem entrado. E, graças a Deus, a bola tem entrado.